Salve, salve galerinha! Eu sou o Vini, rapaziada, trazendo mais um conteúdo aí pro canal, tá? Comunidade do Tibia, rapaziada que tá fortalecendo, tô fazendo testes aí da Runa Guti, Scavenge, então eu tô trazendo algumas informações aqui sobre a Runa Guti. Tem um pessoal que pede pra eu fazer alguns vídeos de alguns bichos testando, mas eu não tenho tanto tempo assim e também não tenho bestiário pra poder fazer o teste, tá? Então eu faço geralmente dos que eu já tenho, tanto que o vampiro eu não consegui testar a Obsidian com a Scavenge nele porque eu não tenho bestiário. Então, antes de começar o conteúdo, se inscreva no meu canal aqui, tá? Não no seu, no meu. Deixe o seu like aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe lá com a sua comunidade. Me ajudem aí a chegar à meta de mil inscritos, tá bom? Então vamos pro conteúdo, tá? Rapaziada, é o seguinte, nos últimos vídeos aí eu vim fazendo testes aí, tá? Dessas duas runas aqui, que são umas runas que ninguém fala sobre elas, tá? A Scavenge, todo mundo sabe aí que eu já fiz vídeo, que ela arrancou e tal, ela, mano, dá um lucro absurdo dependendo do valor do item no seu servidor, dá um lucro absurdo, tá? Aqui, mano, não precisa nem comentar, né? Já mostrei em live lá, pra quem viu os vídeos sabe o valor do BRM Multifang aqui no meu mundo, 5K, o Dragon Litter, enfim, né? Mas o objetivo hoje é falar sobre a Gucci. A Gucci, pessoal, é uma runa aí que o pessoal tá pedindo vídeo pra testar. Por quê? Ela dá 20% mais de produtos de criatura. Só que, pessoal, é um assunto muito difícil de entender. E aí eu vou explicar pra vocês aqui, não é tão difícil, mas assim, eu vou explicar pra vocês. 20% de um produto, imagina que a gente dropa aí 20 Hopi Belts. Teria que dar 2 Hopi Belts a mais, né? Vamos supor, eu dropei 10 Hopi Belts. 20% são 2 a mais, né? No caso. Porém, não funciona assim, a gente dropa 1 Hopi Belt, que é um item de criatura. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o seguinte. Eu vou começar pelo cult, tá? Ali do lado direito vocês podem ver que tem uns itens de criatura, mas eu vou mostrar aqui primeiro o cult mask. Aqui, ó, um item incomum, tá? É um item de criatura. E a Gucci, eu já fiz o teste. Se você matar o cult, ele pode trazer uma máscara com a Gucci, ativando. Ou pode dobrar, entendeu? Por exemplo, eu já dropei 1, e aí se a runa ativar, ela dobra o item, entendeu? Então a gente pode deduzir que a Gucci, ela é um item que é doble loot. Só que ela ativa de algumas vezes, entendeu? E aí é o item de criatura, entendeu? Como vocês podem ver aqui, ó, só compensa você usar essa runa se for um item incomum, entendeu? Porque se for no Rara aqui, ó, é muito difícil ouvir, pessoal. Eu fiz o teste lá dos macaquinhos lá de Fort Hope, eu não consegui... O único item que eu consegui na Gucci, um item valioso, foi a Wipefur. E, mano, só veio um, tá ligado? Em uma hora de teste. Agora vamos mostrar aqui outro monstro, outro cult. Aqui, ó, a gente tem o Acolite, e ele dropa o Cult Hope e o Hope Belt. Se eu ativar a runa nele, ele vai vir um desses dois, entendeu? Ele vai ativar um desses dois. Pode vir um a mais de Hope ou um a mais de Hope Belt, entendeu? Então funciona assim, a melhor maneira de você utilizar é usando... É pra dropar os itens incomum, porque os raros, eles não vão vir. Eu vou mostrar aqui outro... A múmia, a múmia. Ó, tem duas múmias, né? A Putrit, eu já testei nas duas e funciona bem. Mas vocês podem ver aqui, ó, a múmia, ela já tem dois itens de criatura. Essa... a bandagem e o flask. Então, a Gucci, ela sempre vai estar ativando esses dois itens aqui. Agora, se tivesse outro item aqui no raro, ele ia dificilmente ativar. Pra quem gostaria de, tipo, utilizar a runa pra poder dropar itens de... De addon, que é o... do pirata, o turtexel, o Wipefur, fica muito difícil, mano. Muito difícil, porque ela não puxa, mano. Ela vai puxar isso aqui, ó. Itens incomum. Agora, eu vou mostrar aqui o... O Ark Shaman. O Ark Shaman, eu já fiz o teste. Tem vídeo aí no canal, tá? O teste de uma hora com a Gucci. Deu 300k. Eu não fiz o teste de uma hora antes, sem a Gucci. E uma hora depois, mas depois eu posso estar fazendo o teste pra ver se compensa. Mas como vocês podem ver aqui, ó. Itens incomuns do Ark Shaman. É a Broke Shaman, que é o item mais valioso aí, que vale CXK, mais ou menos. E tem o HUD. Eu não sei quanto custa esse HUD, mas dá pra você vender no NPC. Deve ser cerca de 100GP, alguma coisa assim. Mas eles vão ativar esses dois itens. Agora eu vou dar um exemplo pra vocês, pessoal. De um item que não... É difícil ele vir. Ó, vamos pôr no... É... 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 Tor... Acho que é Tor... É Tor Toys. É que eu não terminei o bestiário, mas provavelmente a Turtexel, ela tá aqui, ó, pessoal. Nesse daqui, ó. Que é muito raro. Entendeu? É um item muito raro. Ou deve tá aqui no raro. Como vocês podem ver aqui, ó. Por exemplo, a gente tá com o evento ativo. Ela só puxaria esse item aqui, que é um item de criatura, eu acho. Não sei. Não tenho certeza. Mas, rapaziada. Não compensa, cara. Você pôr nesses monstros aqui, ó. Eu vou botar aqui um outro monstro, que é o... Os macaquinhos. Eu vou pôr o Congra. Outro exemplo, ó. Como vocês podem ver. Se eu ativar a runa no Congra, ele vai puxar isso aqui, ó. Congra Shower Pad. Mas não puxa o... O Ape Fur, porque ele é raro. Entendeu? Um pouco o... Eu não sei, mano, qual que é o outro. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tava... Tava matando ele, ó. Pra você ver, ó. Quando eu matava ele, vinha essa daqui, ó. Banana Sesh. Mas não vinha isso daqui, mano. Eu acredito que, mano, seja melhor vocês utilizarem pra isso. É pra essa finalidade. Pra fazer os drops de itens de bestiar... De bestiar ou não. De... De... De imbuir. Porque os outros não dá, mano. Eu vou pôr o Blood Crab. Ó. Não sei se vai aparecer. Mas ele tá aqui, ó. A Pinsir, né. É um item que, mano, sempre vai vim se você ativar a runa. E é isso, pessoal. É basicamente isso daí. Se você for usar a Guth pra poder farmar itens de Adam, vocês não vão conseguir, cara. Itens de imbuir, mano, é certeza. Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Pirata. Tem um item aí, ó. Como se apegue lag. É muito difícil, mano. Ele... A... A runa vai puxar isso aqui, entendeu? Então... É... A minha dica é essa aí, pessoal. Vocês utilizem essa runa aí pra poder farmar itens de imbuir. É... Os itens de imbuir são itens que é incomum. Sempre dropa. São as... Mano, são as caves mais acessadas do Tibia hoje em dia, tá? E é isso aí. A dica é essa daí. Rapaziada, agora vamos falar sobre outro assunto, só pra finalizar o vídeo. Se você tem uma opinião, cara, sobre essa runa, deixa no comentário, pessoal. Cada um tem uma visão, pessoal. Não adianta falar, ah, não compensa pra um, não compensa pra outro. Pra mim, compensa. Pra mim, eu comprei essas runas pra teste. Compensa? Não sei. Não tô jogando direto, tá ligado? Pra dizer se compensa ou não. Mas são itens que, mano, tem que ter no jogo, tá ligado? A runa tá lá, a gente tem que testar. São mecânicas do jogo. Cada um tem opinião sobre elas, né? Mas deixem aí, ó. Vocês querem teste? Coloca aí. Vocês querem que tragam algum vídeo específico? Coloca aí na descrição. Não fiquem acanhados. Coloquem sua opinião, pessoal. Comentem, que aí dá engajamento no meu vídeo. Eu consigo produzir mais conteúdo. Apesar de não ter tanto tempo, eu tô produzindo conteúdo. Já tem um bom tempo aí, eu acho que uns oito meses no canal. Sintam-se livres pra comentar, pessoal. Peçam conteúdo, pessoal. A comunidade do Tibia, ela não tem tanto conteúdo. Tanto que a Skavenge foi uma runa, que é essa daqui, ó. Que eu fui procurar sobre ela. Eu sabia que lá no Tibia Wiki, ela era utilizada pra poder arrancar o couro. Mas eu não sabia se dava bom. Então, eu meio que arrisquei meus pontos, né? Que eu podia ter pegado outra runa pra testar aí e trazer conteúdo aí pro canal. E pro YouTube, porque não tinha conteúdo, entendeu? Então, é isso, pessoal. Comentem aí, se inscrevam, compartilhem. Me ajudem aí a chegar meus inscritos. Eu tô fazendo conteúdo de vídeo. Mas, mano, é muito treta fazer conteúdo pro Tibia. Porque o Tibia, mano, tem muita coisa. A gente tem que estudar o que a gente vai fazer antes de produzir. E é isso daí. Se inscrevam no canal. Compartilham. Valeu! E aí E aí E aí